E falando em queimadas, em Aracatuba, essa situação é comum também dentro da cidade, viu? Muitas pessoas a ter um fogo é em lixo e também em terrenos. A desculpa é, vou limpar o terreno com fogo. A cidade tem uma lei que pune quem for flagrado provocando os incêndios. O detalhe, meu amigo, que ela só existe o quê? Na teoria, porque na prática até hoje ninguém foi mutado. Quando chega nesta época do ano, a história é a mesma na casa da Gisele. E um umidificador ligado a maior parte do dia e cuidados redobrados. Em casa é um umidificador ligado o dia inteiro, a noite vai para o quarto do Jorge. E no nosso a gente coloca toalha, bacia com água, vai fazendo o que pode. Durante o dia fica tudo fechado e um umidificador com eles aqui. Um dos filhos da dona de casa é portador de uma síndrome que causa, entre outros sintomas, problemas respiratórios. Aí, com as queimadas frequentes, imaginem só a preocupação dessa mãe. Complica bastante para a gente, bastante. E é bastante inalação, a gente faz inalação com soro o dia inteiro. À noite, para dormir, tem que fazer. Já aproveita que faz nenhum, já faz com os dois, né? Porque tanto qualquer criança, não precisa ser especial, que está sofrendo com essas queimadas, está sofrendo com esse tempo seco, sem chuva. Arassatuba, no noroeste paulista, está coberta de vestígios de incêndios. As imagens chamam a atenção e, principalmente, causam revolta. A gente vê, né? Colocando fogo. E é ruim para a gente, para as crianças, né? Toda queimada que se coloca é prejudicial para nós. A respiração fica péssima, a criança fica péssima. Colocar fogo em lixo ou em terrenos em Arassatuba, como este, às margens da rodovia, pode render multa de mais de 3 mil reais, segundo uma lei municipal. Porém, desde o ano passado, nenhuma multa é aplicada aqui na cidade. Uma falta de punição que acaba sendo prejudicial para a saúde e para o meio ambiente. Em uma nota enviada à nossa produção, a administração municipal afirmou que não falta fiscalização. Mas a dificuldade do executivo é que, para multar, é preciso descobrir quem foi o responsável. E isso só pode ser provado por meio de um flagrante. Para tentar cobrar uma providência das autoridades, muitos moradores compartilham fotos e vídeos das queimadas na internet. O que não tem sido suficiente para garantir a qualidade do ar no município. Nós, que somos mais novos, a gente está sofrendo, imagina os idosos, crianças. Então, a população, domingo mesmo eu estive no pronto-socorro, eu pude ver, sentir na pele, que lá está um caos. É muita gente de idade, muita criança com problema de respiração. Então, o que falta é conscientização. Exatamente, isso assina embaixo, viu? Então, realmente tem uma informação para você, denúncias aí que você queira fazer em relação a queimadas em Arassatuba, pode ir direto ao Atende Fácil. O endereço está aqui embaixo, a rua Oscar Rodrigues Alves, no centro da cidade. E a prefeitura orienta o seguinte, quem fizer fotos ou vídeos, são armas importantes, comprovantes aí, que ajudam realmente a mostrar quem é a autoria desse incêndio, para então fazer a punição dessas pessoas que continuam insistindo em atear fogo em lixo ou então em terrenos. Então, vamos lá, vamos lá.